Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e uma grande glória da parte de Deus quando nós nos juntamos aqui para meditarmos juntos na poderosa Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar o seu coração com a poderosa Palavra de Deus. Nós estamos vivendo os momentos finais da história da Igreja sobre a Terra. Esse é um tempo em que a Bíblia diz que haveria escuridão sobre os povos, mas sobre ti a luz, veja, a luz, a glória do Senhor nasceria sobre ti. Veja, esse é um tempo em que a escuridão se acumulou completamente sobre o sistema religioso. Veja, quando eles estão se juntando no Conselho Mundial de Igrejas, veja, a igreja agora mesmo já está casada com a política, veja, e ela está se juntando, já está junto, melhor dizendo, com o sistema católico apostólico romano. Veja, o paganismo, veja, idolatria, culto aos santos, e todas essas doutrinas que nós conhecemos, especialmente a doutrina da trindade. Veja, isso tudo está se juntando para formar essa imagem da mesa de Apocalipse 13. E agora tivemos esse eclipse na América no dia 8 de abril. Escuridão total na América, do México ao Canadá, México, Estados Unidos e Canadá. Trevas totais. A lua escureceu completamente. Veja, a Bíblia fala em Mateus 24 que haveria sinais no sol, veja, e sinais na lua. O sol escurecendo e a lua não dando mais a sua luz. A lua representa a igreja, onde esse sistema denominacional está representado na luz da lua. A lua não está refletindo mais a luz da palavra, porque eles colocaram a palavra para fora de acordo com o Apocalipse 3. Veja, e para que esse concílio possa vir à existência, as trevas têm que cair sobre a humanidade. Veja, eles se juntando nessa grande confederação para trazer a imagem da besta e, por consequente, a marca da besta. E essa é a colheta do joio, de acordo com a profecia, de acordo com Mateus 13, onde Jesus disse Ajuntai primeiro o joio. E o joio sendo ajuntado, logo em seguida, o trigo é colocado no celeiro, por consequente, o arrebatamento. Então temos a profecia de Isaías, capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Naturalmente, referindo-se à verdadeira igreja. Trevas sobre a humanidade. Trevas sobre os povos. Veja, completo abandono da verdade da palavra. Colocando no lugar da palavra, credos, dogmas, mandamentos humanos, interpretações, teologia, filosofia. Tudo isso para escurecer a luz da palavra. Veja, negando a verdadeira palavra. Veja, as eliminações tendo a aparência de piedade, mas negando o poder, negando a eficácia, negando que a palavra poderia estar encarnada, porque a igreja é o templo do Deus vivente. Mas eles estão tão longe da verdade que não podem crer nessa grande verdade da Bíblia. Jesus disse para a virgenécia, Vigiai, pois vocês não sabem o dia e a hora em que há devido o filho do homem. Então, por ter perdido o azeite, veja, sua lâmpada apagou-se, e ela foi atrás de um personagem aqui, de outro personagem ali, e quando ela volta, a porta já está fechada. Então, esse eclipse do dia 8 de abril, veja, isso está mostrando que as trevas se acumularam aqui no tempo do fim. Veja, os povos, completamente longe da verdade da palavra, crendo em qualquer tipo de ensinamento, mesmo aqueles que são imescriturísticos, aceitando sinais, mesmo aqueles sinais que não são bíblicos. Então, aqui é onde apareceu a luz do entardecer. Veja, através da mensagem de Maraquias 4, agora as trevas se juntaram ali. Esse grande sinal, aqui em nossos dias, esse tempo em que nós estamos vendo todas essas pragas caindo sobre a humanidade. Veja, guerras em todos os lugares, fome, destruição. Veja, e agora a política e a religião, casados, marido e mulher, de acordo com a profecia. E a imagem da besta sendo levantada. Veja, a imagem, veja, uma organização religiosa, veja, nos se juntando agora, junto com a grande meritriz de Apocalipse 17. O que é isso? Escuridão. Olha o estado moral das pessoas, olha como está a família, olha como estão as mulheres, olha como estão os homens, olha como estão as crianças, olha como estão as religiões, olha como está a política. Veja, completamente em escuridão, de acordo com a profecia. Agora, a luz está se juntando totalmente no corpo-palavra, na verdadeira igreja, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ajuntamento da luz foi o que forçou as trevas a se ajuntarem num único lugar. Veja, as trevas, completamente trevas. As trevas são a ausência da luz. A luz é a palavra manifestada. Diz o profeta, se você quer andar na luz, enquanto é a profecia para esse dia. Então, veja, a luz desse dia é a manifestação da palavra de acordo com São João Capetulo. A luz desse dia chegou, o cumprimento de toda a palavra, para refletir a luz sobre a semente eleita, para dar a semente a condição de crescer. Veja, Jesus disse que cada um de nós somos um campo de cultivo. Sendo um campo de cultivo, Ele colocou a semente em nosso coração. E essa semente estava ali, aguardando que viesse a água da palavra. Então, haveria uma chuva de Joel Capítulo 2. Logo, a luz do entardecer, a manifestação da palavra, daria a semente a condição de crescer até que toda essa palavra estivesse manifestada em seu povo de acordo com Efésios. Veja, Efésios é um livro profético para os nossos dias. Veja, Paulo, há dois mil anos atrás, escreve essa carta. Veja, debaixo do pilar de fogo. Mas era uma carta profética para cumprir-se dois mil anos depois. Porque durante as sete anos da igreja só houveram reformadores. E a luz só pode vir, veja, depois, depois que a palavra estiver manifestada. Ou quando a palavra estiver manifestada. E para que houvesse uma ressurreição de Efésios 2, veja, a luz, a luz do entardecer deveria estar brilhante. estando vós mortos em delitos e pecados. Vos vivificou. Veja, a palavra vivificar é trazer a vida outra vez. Ele ressuscita essa semente eleita. Veja, depois que a luz bate nessa semente a vida vem para fora. E essa vida só poderia aparecer aqui no tempo da luz do entardecer. Essa ressurreição completa, veja, trazendo de volta a vida outra vez para a semente somente aqui no tempo do fim. Então Isaías disse, veja, escuridão sobre os povos, mas sobre ti, veja, a luz, a glória do Senhor virá sobre ti. Veja, essa igreja de Apocalipse 12, agora vestida do sol, veja, porque a luz está concentrada na verdadeira igreja. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. E se a luz se concentrou toda no lugar, a luz força as trevas a se juntarem em um outro lugar. por isso, nós sabemos que a hora está chegando para a luz brilhar sobre os judeus. Veja, a luz tem que voltar para o leste. Ela se acumulou aqui no oeste as trevas para empurrar a luz para o outro lado. Veja, uma prova de que a luz está nascendo para os judeus é que escureceu para os gentios. O escurecimento dos judeus foi o nascimento da noiva gentia. agora o escurecimento da noiva gentia é o clarear para a noiva judaica. Então o profeta na mensagem Shalom parágrafo 90 ele diz assim, o que significa isso? Deus tem começado a separar a luz das trevas, bem? Comprimindo-os para trás como ele fez no princípio lá em Gênesis para mostrar o alvorecer de um novo dia. Veja, as eras da igreja estão se tornando negras Deus está levando a escuridão para o lugar tem que fazer isso para dissolver as organizações da igreja dissolver o mundo o mundo está encobrindo a coisa e o mundanismo tem tomado toda a coisa então não está Deus certo? Através das coisas mundanas e da maneira mundana de se vestir da maneira mundana de se portar da maneira mundana de viver o mundo assim está. Veja, 94 Densa escuridão ofuscando Israel foi para o esclarecimento dos gentios agora o ofuscamento dos gentios é o esclarecimento de Israel exatamente como o dia e a noite um lado tem escuridão o outro lado tem luz então a luz veio para o outro lado então a lua passando da maneira que ela fez e o reflexo do mundo ofuscando a sua luz é um reflexo para nós que a era da igreja gentírica está terminada a igreja está aprontando a si mesma aprontando-se para a hora é a hora para o rápido pois escuridão está aparecendo gradualmente sobre os gentios e o alvorecer logo romperá sobre os judeus de acordo com a profecia veja o sol tem viajado do leste para o oeste e estamos agora na costa oeste a luz somente pode fazer uma coisa voltar para o leste veja a luz pode somente voltar para o leste outra vez para onde ele começou Israel Deus o chegou por um tempo mas a escuridão agora está sobre o mundo gentil que cobriu toda a coisa os gentios pisarão Jerusalém até que a dispensação gentírica seja terminada assim disse Jesus e agora está terminado irmão é mais tarde do que nós pensamos veja escuridão completo abandono da verdade de acordo com o 2º texto de Adolescência capítulo 10 veja que o homem do pecado veja não poderia ser revelado até que viesse apostasia e apostasia é o abandono da palavra colocar a palavra para fora veja e hoje estão vivendo dos seus credos dos seus dogmas das suas tradições das suas interpretações porque a palavra é a luz desse dia e a palavra está manifestada através da mensagem de Malaquias 4 irmão Deus te abençoe deixe aí o seu comentário veja que a sua inscrição está ativa deixe o seu gostei ou não gostei para que a plataforma entenda que esse vídeo está sendo assistido vamos trabalhar juntos compartilhe essa mensagem com quem você ama Deus te abençoe e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém